Olá, pessoal, boa noite. Voltamos aqui com a Python Brasil, bem-vindos àqueles que ainda começaram a participar do evento agora. Eu me chamo Hilary e a gente está aqui para mais uma palestra e quem vai palestrar agora é a Liz Barreto. A Liz, ela é pai-leiro, entusiasta da diversidade e inclusão na tecnologia, graduando em engenharia de computação, que atua na área de física computacional, como bolsista CNPq de iniciação tecnológica, no laboratório de preparação e caracterização de materiais da Universidade Federal de Sergipe. A palestra é análise numérica com Python, o poder da linguagem que conquistou o coração de cientistas e engenheiros. Só queria lembrar um pouquinho a vocês que as dúvidas estão pelo canal do nosso Discord, certo? Então, você entra lá na trilha de pep 404 e aí você consegue mandar todas as suas dúvidas contra a palestra e também lembrar que sempre usem a hashtag 5R2020. Bem-vinda, Liz. Obrigada, Hilary. Fique à vontade aí para a sua palestra. Bom, gente, primeiramente, eu queria me descrever. Eu sou Liz, sou uma menina branca, tenho um cabelo curto e cacheado. Eu estou usando agora um óculos marrom, diário, e estou utilizando uma camisa azul marinho com flores brancas. Então, aproveitando e pedir desculpa, pessoal, eu também vou me descrever. Hilary, eu tenho cabelo cacheado, médio, estou usando a camisa preta, eu sou uma moça branca e estou usando um óculos quadrado. Pode continuar, Liz, desculpa. Então, o tema dessa palestra foi escolhido pensando assim na experiência que eu tive no laboratório de preparação e caracterização de materiais da Universidade Federal de Sergipe. E o tema é análise numérica com Python, o poder da linguagem que conquistou o coração de cientistas e engenheiros. Falando um pouquinho sobre quem eu sou. Bom, eu sou uma pai-lady sergipana e paraibense, só que eu nasci na Bahia. Eu sou graduando em Engenharia de Computação pela UFIS e bolsista CNPq, de Iniciação Tecnológica no Laboratório de Preparação e Caracterização de Materiais, também da UFIS. Bom, eu gostaria de começar a apresentação de forma diferente, começando assim pelos agradecimentos, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse por todo o apoio dessas pessoas que são das comunidades, principalmente do Paileris Sergipe e do Paileris Paraíba. E eu queria fazer um agradecimento especial a Dandara e Vanessa, que super me motivaram a estar aqui nessa palestra, e as meninas que eu conheci no Programaria, que formaram uma rede de apoio de mulheres negras, e desde então elas têm se apoiado em todo esse processo de autoconfiança. Eu também não ia estar nessa palestra hoje se não fosse por essa experiência, que eu tenho dentro do Laboratório de Preparação e Caracterização de Materiais da UFIS. Então, um agradecimento especial para todas as pessoas que colaboraram para isso. Bom, nessa palestra eu vou tratar dos seguintes temas. Eu vou falar um pouco sobre essa história de Python na ciência, que para mim é uma história de amor, sobre física computacional e sobre análise numérica com Python. Dentro desse tema, eu vou utilizar um exemplo, que é um exemplo clássico da física, e tem muita aplicação assim na engenharia, principalmente em engenharia mecânica, engenharia civil, que é o problema do pêndulo simples. Para começar, eu decidi escolher uma história inspiradora e recente, que é a história da descoberta, da descoberta, não, da imagem, a primeira imagem que obtiveram de um buraco negro. Bom, só para a gente ter noção, conseguir essa imagem foi de extrema dificuldade. Só para a gente tentar imaginar o tamanho dessa dificuldade, era como se uma pessoa estivesse em Nova York e ela quisesse fotografar um grão de areia que tivesse em Los Angeles. Foi assim que os cientistas, dentro desse projeto, chamado EHT, descreveram a dificuldade da obtenção dessa imagem. E para conseguir a imagem do primeiro buraco negro, eles precisavam de praticamente um telescópio que fosse do tamanho do planeta Terra, o que seria impossível. E aí, onde é que entra o Python nessa história? Entra no momento em que eles conseguiram obter essa imagem do primeiro buraco negro sem ter que construir um telescópio do tamanho da Terra. Então, como é que eles utilizaram o Python para fazer isso? Bom, ao invés de construir esse telescópio possível, eles decidiram juntar dados que eram obtidos de mais ou menos 200 telescópios. ao redor da Terra. E aí, com esses dados que eles obtiveram, eles começaram a juntar pequenos fragmentos dessa imagem. E durante todo esse processo, a gente tem a computação científica que está envolvida no desenvolvimento desses algoritmos. E a gente tem um tipo de computação de alta complexidade. No momento em que você precisa fazer o processamento desses dados obtidos. e você precisa obter uma imagem que realmente as pessoas irão conseguir enxergar. A gente tem aqui nessa imagem, mais ou menos, a ilustração do processo. Então, a gente começou aqui com esses 200 telescópios. A gente conseguiu coletar todos esses dados que estão em petabytes. A gente conseguiu gerar essa imagem toda fragmentada. a gente não conseguiria imaginar que isso daqui fosse um buraco negro, se a gente visse essa imagem dessa forma. E aí, a gente chega até a imagem que foi vista por 4,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Que é a imagem desse buraco negro que está no centro da galáxia M87. E como foi que o Python foi utilizado? Assim, eu não vou afunilar, né? Mas eu vou falar um pouco sobre as bibliotecas que estiveram presentes nesse processo da implementação do EHT. Que é uma biblioteca que eles utilizaram para trabalhar com esses dados e gerar essa imagem que a gente conhece hoje. Bom, a gente tem aqui no centro de tudo a biblioteca Nampai, que foi fundamental. É uma biblioteca utilizada para cálculo numérico. A gente tem a biblioteca de visualização de dados, Matplotlib. Uma biblioteca para computação científica chamada SciPy, que está mais ou menos aqui. E a gente tem diversas outras bibliotecas Python, como a Astropy, que é utilizada por astrônomos e astrofísicos. E essa história é só uma das histórias que me motivou a continuar estudando a minha área de interesse, que é a física computacional. O que é a física computacional? A física computacional, a gente pode vê-la como uma ciência interdisciplinar, onde você utiliza técnicas da matemática munido com várias ferramentas de ciência da computação. e dentro de uma aplicação, você consegue solucionar problemas. A gente precisaria de alguns conceitos para entender como isso acontece dentro do contexto científico. E aí vamos partir para algumas definições. Como nós sabemos, o universo é escrito em linguagem matemática. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Você tem um universo que não é estático, você tem um universo totalmente dinâmico, e com isso você tem várias variações, você tem movimento, você tem energia. E para você descrever isso, você precisa de equações, certo? Partindo desse pressuposto, que o universo não é estático e sim dinâmico, a gente pode expressar o movimento através dessas funções. Eu vou chamar algumas dessas funções de derivadas, certo? Eu não vou entrar num tipo de abordagem matemática ou geométrica. Eu vou explicar a derivada para vocês mais ou menos da seguinte forma. Você imagina que você tem uma partícula em determinada posição xt, que nesse gráfico está sendo representado pela função magenta. E aí você quer obter, através da posição, a velocidade. O que você precisa fazer para conseguir a velocidade é o que eu vou definir como uma derivada. A derivada, no caso, seria a variação da posição. Por exemplo, você tem um carro num instante t, em determinada posição x, quando esse carro anda, digamos que dentro de um movimento retilíneo, você tem ganho de velocidade. Então você tem essa derivada de x em relação a t. Lembrando que isso daqui é a anotação de Leibniz, ela não é uma fração. A gente não pode enxergar essa anotação como uma fração, certo? E aí o que acontece se eu variar a velocidade? Eu tenho a aceleração. Então a minha aceleração pode ser definida como a taxa de variação instantânea da velocidade. Mas lembra que a velocidade era a taxa de variação instantânea da posição? Então é a mesma coisa que eu dizer para vocês, que eu derivei duas vezes a posição em relação ao tempo. Aqui a gente tem, nesse gráfico, imagenta a posição, a gente tem a velocidade representada por essa curva verde e a aceleração pela curva azul. Com essas derivadas, nós podemos formar equações diferenciais, que basicamente são equações que contêm derivadas. E só para a gente, assim, conseguir imaginar o que essas equações fazem. Essas equações, elas modelam diversos problemas de diferentes áreas. Desde engenharia, física, biologia, economia, ciências sociais aplicadas de forma geral. E eu vou utilizar um exemplo para a gente ver o que seria essa equação. Bom, essa equação diferencial, eu não vou entrar no mérito de explicar a classificação dela, mas é uma equação que representa o crescimento populacional. É muito conhecida também como modelo de Malthus, ou modelo Malthusiano. Então, o que acontece? Essa equação diferencial, ela vai ser classificada como linear e de primeira ordem. Ela é uma EDO, o que significa que ela é uma equação diferencial ordinária, porque ela depende apenas do tempo. Eu tenho uma variação da população, ou seja, minha densidade populacional, ela depende apenas do tempo. Se eu dependesse de outro fator, isso não seria um EDO, seria um AEDP. Eu não vou também entrar nesse mérito da classificação. Então, nós temos aqui que ela é de primeira ordem, porque se você perceber, lembra daquela função de aceleração? A gente tinha derivado duas vezes a nossa posição. Aqui, se vocês perceberem, a gente não tem um índice indicando quantas vezes aconteceu essa derivada. Então, a gente vai assumir que estamos falando de uma EDO de primeira ordem. Então, a gente consegue encontrar soluções para essas equações. Essa daqui é uma equação simples, que a solução pode ser obtida através de métodos analíticos. Ou seja, se eu quiser, eu posso pegar o meu caderno e resolver essa equação, certo? Ou a gente pode implementar, através de um método, essa solução. A gente pode ir em busca dessa solução aproximada, através de métodos. E aí, a gente vai plotar ponto a ponto nesse gráfico. E aqui, como a gente percebe, a solução dessa EDO, ela é exponencial. O que tem tudo a ver com o que a gente conhece sobre crescimento populacional. A gente poderia ter essa taxa de crescimento com um λ maior que zero, ou a gente poderia ter o decrescimento também dessa população com λ menor que zero. Então, todas essas equações diferenciais, elas possuem solução analítica? Bom, nem sempre. Elas podem possuir uma difícil solução analítica, ou podem nem mesmo ter solução. Então, como é que a gente consegue resolver esse problema dessas soluções que não podem ser encontradas, simplesmente pegando uma folha de papel e obtendo soluções aproximadas? Bom, é aí que a gente entra nesse aspecto da matemática, numa área que se chama análise numérica. Essa área, ela não é recente, ela vem sendo utilizada por matemáticos há muito tempo. E só para vocês terem noção, é uma área que se baseia em encontrar aproximações. Bom, essa pedra aqui, essa tabuleta, por exemplo, ela é uma das primeiras da história em que a gente tem essa referência sobre aproximações em que os antigos babilônicos utilizavam para encontrar a aproximação sexagesimal da raiz quadrada de 2. Eu sei, parece maluco você pensar num cara com uma pedra tentando encontrar a raiz de 2, mas as aproximações, elas resolvem muitos problemas. Basta você pensar nos problemas que a gente tem de economia e engenharias. E a gente também pode encontrar soluções dessa maneira, em que a gente vai plotar os gráficos com as iterações que a gente consegue. A gente pode ver aqui nessa tabela, por exemplo, o método da bissecção. Esse é o método mais simples, ele não é utilizado para resolver equações diferenciais. Ele resolve apenas funções. Por exemplo, eu quero encontrar a raiz real de uma função real. Eu consigo obter através desse método. Esse método, ele converge na 15ª iteração. Então, eu posso fazer isso no papel? Sim, eu posso. Eu pego a minha calculadora e faço esse cálculo a cada iteração. E aí, depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar cada ponto. A gente vê aqui que a gente tem 15 pontos aqui no CN relacionados a F de CN. Então, a gente pode plotar o gráfico. Mas imagina, e se eu tivesse que fazer 10 mil iterações? Seria absurdo eu passar o dia inteiro numa calculadora científica com papel tentando encontrar essas aproximações. Então, não é dessa forma que a gente consegue resolver esse problema. nem sempre a gente resolve de forma analítica, nem sempre a gente encontra soluções aproximadas apenas com a calculadora científica e uma folha de papel. Então, o que a gente pode fazer para encontrar essas soluções aproximadas? Para a gente conseguir resolver esses problemas das mais diversas áreas com eficiência, de forma mais robusta? A gente utiliza Python. Algumas pessoas, elas utilizam softwares pagos, mas aqui eu venho chamar a atenção para esse fato de que a gente consegue resolver problemas complexos, a gente consegue resolver problemas difíceis apenas utilizando Python. E para ilustrar esse exemplo, eu pensei em algo mais palpável, né? Um exemplo muito utilizado na física, na área da mecânica, que é o problema do pêndulo simples. Só para vocês entenderem, o pêndulo simples, ele é muito utilizado no estudo do movimento oscilatório. E o que é esse movimento oscilatório? Só para a gente pensar, ele está presente em diversos fenômenos do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você pensa no calor, o que vem na sua mente? Ondas de calor. Geralmente, você já olhou em algum ponto do horizonte, alguma vez na sua vida, você olhou para a estrada e conseguiu ver essas ondas de calor. E aí, o exemplo mais palpável que eu trouxe é o exemplo das oscilações, né? Da formação dessas ondas. Quando você tem vibrações de cordas. Por exemplo, quando você toca um violão, essa corda vibra, então o som é produzido. E a partir dessas vibrações, você consegue obter séries harmônicas e elas podem ser estudadas através de uma análise de suas características espectrais. Mas voltando lá para o problema do pêndulo, que é o problema que a gente tem interesse. Quais são as grandezas físicas envolvidas nesse tipo de problema? Vamos parar para pensar um pouquinho. No problema que eu dei de posição de um carro, a gente tem um movimento retilíneo, certo? Você tem dada a posição X em um instante T. Só que agora no pêndulo, se a gente parar para pensar, como o pêndulo se move? Você tem uma haste, né? Que aqui está sendo representada por esse fio. E aí você tem esse objeto de massa M. Como ele se movimenta? Ele se movimenta em arcos de uma circunferência. Então, essa posição, ela não pode ser dada como X. A gente vai chamar essa posição de Theta. Theta é o ângulo. Então, Theta corresponde à minha posição. Onde é que o pêndulo está? Ah, ele está em zero graus, por exemplo. E aqui a gente tem essas duas grandezas utilizadas para a gente entender esse comportamento. Onde nós temos aqui no eixo X o tempo e temos no eixo Y a amplitude. essa frequência seria como se fossem ciclos, né? A gente pode ver como ciclos. Você tem aqui a baixa frequência. Veja que a baixa frequência ela tem menos ciclos em relação ao tempo do que a alta frequência. Na alta frequência você tem muitos ciclos. E aí você tem a amplitude que é o eixo Y. A amplitude nada mais é do que essa posição. A posição do pêndulo pode ser considerada essa amplitude. e aí a gente não tem como a equação do pêndulo uma tão simples quanto aquela do modelo malthusiano. Do crescimento populacional, né? Da dinâmica populacional. Ela é uma equação mais complexa talvez por não ser linear. Então a gente tem aqui que ela é uma EDO de segunda ordem. Vejam que ela tem esse índice 2. significa que ela é de segunda ordem. E aí o que acontece? Nós temos nesse fenômeno alguns fatores que nem a aceleração gravitacional o comprimento L dessa haste que vai ser levado em consideração e temos a massa desse objeto. Lembrando que essa haste esse fio tem massa desprezível a gente não precisa considerar essa massa. Para a gente conseguir encontrar essa solução a gente vai ter que partir para algumas simplicidades e para isso a gente vai fazer esse fator G sobre L que é a aceleração gravitacional sobre o comprimento do pêndulo igual a 1. Quando a gente faz isso o que a gente obtém? A gente obtém que a aceleração angular vai ser definida apenas por menos seno teta. Então assim fica mais fácil. A gente eliminou esse fator porque ele era uma constante se a gente parar para pensar é uma constante isso daqui e a gente agora vai trabalhar com a equação diferencial ordinária de ordem 2 que depende apenas do teta. Aqui eu trouxe algo bem interessante para a gente ver como é que podemos encontrar essa solução podemos encontrar a resposta utilizando o Python. Então eu deixei aqui um Google Collab essa ideia eu tirei do artigo de um físico chamado Benjamin opa desculpa de um físico chamado Benjamin eu encontrei nesse artigo do médium e eu achei a forma muito interessante como ele utilizou os métodos interativos. Eu vou deixar depois no Discord o link para quem tiver interesse em entender como eu implementei. Então vamos lá agora para o Collab e aí o que foi que a gente fez para conseguir resolver esse problema? A gente primeiro vai utilizar três métodos numéricos para encontrar a solução. Ah, mas por que três métodos? Pense bem talvez um método não funcione tão bem talvez um método falhe e não é isso que a gente quer o que a gente quer resolver o nosso problema com eficiência. Então vamos testar diversos métodos para ver se a gente consegue encontrar a solução aproximada para o problema do pêndulo. A gente começa importando essas bibliotecas não pai utilizada para cálculo numérico ela vai ser utilizada nesse caso para trabalhar com as funções matemáticas, certo? Eu não vou entrar em detalhe de cada método que foi utilizado até porque a gente não teria tempo mas se vocês tiverem interesse tem um linkzinho aqui na referência dá para vocês acompanharem aquela matemática mais rigorosa de como é definido cada método. Bom eu vou usar também a biblioteca matplotlib para visualização dos dados porque a gente quer obter a solução aproximada então a gente tem aqui a classe ODE sobre que no caso ela vai ser utilizada para definir as condições iniciais do nosso problema e aí nós vamos implementar método a método quais são os métodos que vão ser utilizados? Método de Euler o método do ponto médio que também é conhecido como método de rungiputa de ordem 2 e o método de Verler agora eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente ver o que acontece quando a gente utiliza Python para resolver esse problema Bom no método de Euler a gente obteve esse gráfico aqui ele não tem muito sentido físico porque lembra aquilo que eu expliquei da amplitude da frequência olha o que acontece mais ou menos aqui no tempo igual a 15 segundos gente isso daqui é absurdo é como se você imaginasse o pêndulo começando de um lado para o outro e depois ele fizesse um movimento cada vez mais rápido não é isso que acontece porque a gente não tem nenhuma força exterior que está influenciando nesse movimento a gente tem apenas não sei se vocês se lembram a aceleração gravitacional não faz sentido acontecer isso daqui né então a gente parte para um segundo método que é o método do ponto médio veja que ele é mais estável né a gente já obteve uma maior estabilidade implementando esse método e aí a gente percebe que aqui a gente continua tendo uma inconsistência física porque isso daqui não tem nada a ver com o movimento de um pêndulo e por fim a gente implementa o método de Verley veja que solução bonita não sei se vocês são que nem eu mas eu vejo muita beleza quando eu consigo obter um gráfico assim então a gente percebe que esse gráfico ele mostra estabilidade no nosso sistema isso é muito bom significa que esse método ele converge só que ele é muito mais robusto do que os outros essa eficiência ela pode ser explicada da seguinte forma o método de Verley ele tem um erro menor comparado aos outros e ele é um método utilizado justamente para trabalhar com esse tipo de problema da mecânica newtoniana então talvez por isso a gente consiga maior estabilidade nessa solução e aí a gente compara aqui esses métodos né como eu disse anteriormente o método de Euler não foi ideal o método do ponto também não a gente percebe através dessa instabilidade no sistema e o método escolhido para ser representado com a nossa solução foi o método de Verley utilizado na mecânica newtoniana e aí o que acontece isso quer dizer que o método de Euler é ruim o método do ponto médio é ruim não não é por exemplo se você implementar esse método de Euler para aquele problema do crescimento populacional com certeza você vai obter uma resposta muito boa próxima da solução analítica né a gente viu que o do crescimento populacional a gente conseguiu obter uma resposta com solução aproximada através de métodos analíticos o método do ponto médio ele também poderia funcionar muito bem eu não cheguei a implementar eu já implementei o método de Euler para aquela equação do modelo malthusiano não cheguei a implementar o do ponto médio mas acredito que ele funcionaria super bem apenas para esse problema específico o método de Verles saiu bem melhor e a explicação é justamente essa né é um método utilizado para tratar esse tipo de problema da mecânica clássica bom pessoal é isso eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar eu acredito que todo esse conhecimento de computação científica eles auxiliam bastante o trabalho de não só físicos não só cientistas não só engenheiros mas de toda uma comunidade porque você geralmente tem que trabalhar com softwares caríssimos né e aí você precisa de licença de software geralmente você está trabalhando com pesquisa como é o meu caso dentro de uma universidade pública então fica cada vez mais complicado né eu utilizei Python durante todo o meu período na pesquisa porque eu tinha essas facilidades eu conseguia não pagar por um serviço né e obter gráficos incríveis principalmente com essa biblioteca Matplotlib ela me dava robustez também porque todos esses métodos numéricos eu venho utilizado bastante principalmente um método que ficou de fora aqui da discussão porque eu acredito que ele é um pouco mais complexo se chama método de rugiculta de quarta ordem que é o método que eu venho utilizando atualmente no meu trabalho dentro da área de física da matéria condensada e é isso se vocês tiverem interesse eu vou estar colocando um link lá da implementação desses métodos e vocês também podem conhecer o meu trabalho através desses canais e é isso se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar Obrigada pela palestra Liz foi muito boa e a gente tem algumas perguntas no discórdia a primeira é da Dandara ela está perguntando em quais áreas práticas é possível aplicar esse método quais dos métodos específicos eu vou falar assim de todos no geral então a gente pode utilizar nas áreas da saúde a gente pode utilizar em praticamente todas as engenharias porque por exemplo esse problema do pêndulo a gente está tratando de uma maneira assim mais simples mas imagina na engenharia mecânica ou na engenharia civil o quanto de problema isso não resolve e acredito que na área da saúde tem suas aplicações porque se a gente parar para pensar em fluxo sanguíneo por exemplo eu acredito que tem equações que modelam esse tipo de transporte de fluidos e eu nunca entrei assim nessa área de sociais aplicadas mas como eu já vi algumas equações das áreas de ciências econômicas eu acho que esses métodos podem auxiliar bastante também encontrar soluções para alguns problemas de oscilações coisa que a gente vê inclusive que acontece na bolsa de valores por exemplo você tem oscilações eu não sei quais são as equações que modelam esse tipo de comportamento mas eu acredito que para eles tem muitas aplicações pronto a próxima pergunta é da Tatiana e ela pergunta quais as bibliotecas do método de valores então eu utilizei para todos esses métodos a biblioteca Nampai que já trabalha com cálculo numérico e utilizei Matplotlib para fazer essa visualização dos dados obtidos certo tem mais uma pergunta do João Pimetel ele agradece a palestra e pergunta se os físicos que já usavam outras ferramentas como Matlab costumam rejeitar a ideia de usar Python ou se eles aceitam de boa eu percebo que eles têm se aberto cada vez mais porque eu acredito que é um desafio para a comunidade de cientistas trabalharem com softwares que precisam de licença e eu acredito que isso tenha acontecido essa abertura justamente porque Python tem algumas bibliotecas onde é possível até mesmo você trabalhar com Matlab eu descobri um dia desses que você pode utilizar Matlab com Python e fiquei assim tipo minha cabeça explodiu eu não sabia senão já teria aprendido antes e tem essa biblioteca SciPy que foi até utilizado nesse caso da obtenção da primeira imagem do buraco negro que eu acredito que é uma biblioteca que tem muito a oferecer eu acredito que a comunidade científica ela está se abrindo a essas opções tem algumas pessoas que elas são mais conservadoras elas não querem aprender a programar em Python para resolver esse tipo de problema mas eu acho que o pessoal que está chegando em diversos projetos eles têm se aberto muito mais do que o pessoal assim que está mais tempo mais uma pergunta da Vanessa Cidrin como você vê no futuro o uso de Python na física então eu acho que o futuro já está sendo agora porque tem algumas áreas da física que eles não conseguem trabalhar de forma não computacional a gente tem a física teórica mas cada vez mais ela tem se fundido a física computacional e a gente pode ver isso na mecânica quântica por exemplo você tem que fazer diversas simulações quando você está trabalhando em coisas que você não vê e isso a gente pode imaginar que está dentro do universo quântico mas também está no universo extra galáctico porque você também não consegue enxergar esse exemplo do buraco negro eu acho que é algo que a gente pode ver como o Python já está sendo utilizado agora porque imagina como é que seria para esse pessoal sei lá eles nem conseguiriam na verdade obter essa imagem porque eles tinham construído um telescópio do tamanho da Terra isso é impossível e aí através dessa mineração de dados e tudo mais eles conseguiram obter esses fragmentos de imagem juntaram e a gente conseguiu visualizar e às vezes nem pensa tudo que rolou por trás a dificuldade que foi conseguir essa imagem mas eu acho que é isso já está sendo utilizado Bom tem mais perguntas aqui também é do Dalton ele fala que a biblioteca no Python já possui alguns desses métodos implementados porque é mais vantajoso reimplementar eles então às vezes a gente implementa a nível assim de conhecimento da técnica eu acho muito complicado às vezes a gente já começar utilizando tudo que a gente tem de biblioteca porque sei lá vamos pensar assim da forma mais simples quando você aprende a programar imagina se você já começa programando utilizando todas as bibliotecas Python tem muita coisa assim que você não ia conseguir aprender e um dia se você tivesse um bug você não ia conseguir entender de jeito nenhum o erro que foi gerado eu acho que quando a gente começa implementando esses métodos a gente também consegue ter um aporte teórico muito melhor porque você estuda matemática e geralmente nesses livros de análise numérica eles vão disponibilizar para você um pseudocódigo e aí eles motivam você inclusive a fazer da sua maneira você pega como base esse pseudocódigo implementa vê se funciona tem alguns ajustes também que eu acho que você pode fazer quando você implementa manualmente que você não faz utilizando diretamente os métodos das bibliotecas por exemplo ah eu quero diminuir o erro eu quero diminuir a tolerância eu quero diminuir alguns desses fatores então se eu faço isso manualmente eu consigo mexer em praticamente tudo e eu acho isso muito legal até hoje dificilmente eu utilizei as bibliotecas para obter uma solução imediata porque eu sempre dei preferência a essa implementação dos métodos justamente por isso a nível de aprendizagem e de obter alguns parâmetros que talvez eu não consiga obter com as bibliotecas Muito obrigada Liz tem um comentário aqui do Glauco que ele diz que agradece pela palestra e ele resume bem o que eu consegui enxergar dessa palestra também você conseguiu simplificar um tema complexo dando uma ideia geral do problema então a gente agradece pela tua palestra certo se alguém tiver mais alguma pergunta e que não tenha colocado agora o discordo está aí eu acredito que a Liz vai entrar lá na trilha do discordo também para poder responder algumas perguntas ou mais algumas dúvidas certo a gente vai ter um pequeno intervalo agora e eu queria lembrar vocês também que já já nós vamos ter a noite mais tarde um pouquinho o que noto da Diana Rodrigues certo então fique todo mundo aí atento e esperamos que todos possam comparecer novamente muito obrigada Liz muito obrigada pessoal pela atenção muito obrigada a todo mundo que está assistindo lembrando sempre de postar com a hashtag da Pai BR 2020 e que todo mundo se você não está no discord entre no nosso canal discord o link está por aí e você vai conseguir socializar com todo mundo em meio dessa pandemia vai conseguir conversar com as pessoas tirar dúvidas saber um pouquinho mais sobre as palestras tentar puxar com os palestrantes tem também os extras também lá então fiquem à vontade e entrem no nosso canal muito obrigada Hilary obrigada pessoal até mais lembrem-se de ficar porque tem próximas palestras então a gente só vai ter um pequeno intervalo boa noite pessoal boa noite 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 boa noite